Simple Play é uma banda de pop-punk ou rock alternativo, como vocês bem preferirem nomear, enfim, de origem canadense. Eu achava que era dos Estados Unidos também, eu sei que vocês pensavam, mas não, ela foi formada no Canadá no ano de 1999 e está em atividade até hoje, uma das maiores bandas dos anos 2000. Então galera, vocês assistem na TV Trega e eu sou o Trega, sejam muito bem-vindos. E se você ainda não é inscrito, eu vou pedir para você se inscrever, que isso me ajuda muito. E ao final do vídeo, se você tiver gostado, deixa seu like, beleza? Tamo junto! Bom galera, hoje eu irei comentar com vocês as melhores músicas dessa banda gigante, que se chama Simple Play. Fez parte da infância e adolescência de muitos, inclusive da minha, faz parte da minha vida até hoje, né? Mas enfim, principalmente se você assiste MTV, porque passava muita música lá, enfim, deles. E a primeira música que eu vou comentar aí com vocês é Crazy. Crazy é uma das músicas que mais, assim, marcaram a banda, né? Faz sempre lembrar, foi lançado em 2004. Cara, eu vou lembrar sempre de detalhes daquele clipe da banda do Simple Play. Que desde criança, cara, eu sempre curti aquele clipe, a música principalmente. Enfim, eu sempre vou lembrar de detalhes daquele clipe lá, porque eu vi muito. E foi um sucesso absoluto no mundo pop lá em 2004. E faz parte do álbum Still Not Get Any, que traduzir significaria algo como ainda não conseguir nada ou nenhum, sei lá, alguma coisa. Essa música aqui é muito boa também, principalmente se você já assistiu o filme do Scooby-Doo de 2002. E falando nisso, galera, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu fui em um lugar bem, assim, parecido com esse do filme. Se você não ouviu, a sexta aqui tá bem legal também, né? Mas voltando aqui pro assunto do vídeo, a música é Grow Up, que tem uma parte da música que até o Blink-182, eles citam. Cara, é muito legal essa música, porque ela é cheia de referências, enfim, na letra dela. Mas uma música diretamente do álbum Still Not Get Any, de 2004, é Antitha, que marcou gerações e gerações aí. Talvez seja uma das mais conhecidas da banda. Eu sei que você já ouviu essa música, porque pelo menos uma vez na sua vida, não vale negar, beleza? Talvez seja a música mais animada e mais contagiante do álbum, bem animada mesmo essa música. E eu curto bastante ela, galera, o clipe dela também é bem legal. Mostram eles tocando em um lugar lá, assim, todo refinado e tal. E chega mais ou menos na metade do clipe e eles descobrem que, na verdade, eles estão tocando no lugar errado o tempo todo. Então é uma coisa bem legal, assim, que faz você assistir ali e se divertir também, né, vendo o clipe da música. Welcome to My Life tem um clipe muito bom e é outra música que também ficou marcada, eternizada, assim, na minha memória musical. E eu não tenho vontade nenhuma de esquecer dessa música, galera, porque ela é muito boa. E essa daí, galera, se você ligasse a rádio nos anos 2000, eu tava tocando essa música aí. E com certeza eu sei que você aumentava o nível do som, porque essa música é muito boa mesmo. I'm Just a Kid, cara, eu me identificava muito com a letra dessa música. Não sei porquê, sinceramente, eu não sei se era uma coisa boa ou ruim. Mas eu me identificava muito com essa letra. E essa aqui, cara, tem toda a cara dos anos 2000, tanto na letra quanto no clipe, referências do que é ser um adolescente, né, o que passa um adolescente na escola, mesmo na vida pessoal também. Mas, enfim, eles lançam tudo pro lado cômico da história, então eu acho que é isso que é o mais legal do clipe. Então é muito legal, cara, isso, por isso, é uma das músicas mais preferidas deles. A Deep Take, que tem um dos melhores refrões que eles já criaram, com certeza. Cara, é muito bom e, de verdade, fora que a música tem um ritmo muito bom e não fica enjoada, hora nenhuma. E tem a letra também, cara, que com certeza você já viveu uma situação parecida na sua vida em algum momento, eu tenho certeza. I Can't Wait For Ever, que talvez seja a música mais romântica deles. Posso ter enganado, mas talvez seja. E é porque a maioria das músicas deles, elas são emotivas, todo mundo sabe, mas com emoções variadas. Então, mas essa música aqui claramente é cantada pra outra pessoa diretamente. Se liga nesse trecho aqui, eu posso esperar pra sempre. Quando você liga, meu coração dispara. Mais um dia sem você parece uma lança que corta ao meio. Bom, daí vocês já percebem que, né, é pra outra pessoa, obviamente. Então é uma música muito legal e tem um destaque na guitarra, cara, sensacional, muito bom mesmo. E a próxima música é Your Love Is A Lie. Quantos filmes que tocam essa música, hein, mano? Centenas, eu acho, principalmente naqueles dos anos 2000. Porque tem toda a cara, essa música tem toda a cara dos filmes dos anos 2000 de adolescente, né? Acho que essa música nasceu pra tocar em filmes adolescentes dos anos 2000. Porque ela super combina. Então, pessoal de Hollywood, vocês poderiam colocar essa música aí em todos os filmes até hoje. Porque essa música é muito boa mesmo, é sensacional, cara. Eu curto muito essa música. E tem um destaque também na bateria, muito bom também. E, assim, em alguns momentos da música tem um fundo de vocal junto com o vocal do Pierre Bouvier, que é o vocalista. Em alguns momentos são sensacionais, cara. É muito bom mesmo. Jet Lag em parceria com a Natasha Bancroft. Eu acho que eu falei certo o nome dela. Ela foi lançada em 2011 e, cara, eu sempre que eu escutava essa música, eu aumentava o som, assim, até o máximo que 10. Porque, cara, o vocal dessa música, o instrumental, tudo nessa música é nota 10, cara. É muito bom mesmo. E, assim, ficou uma coisa, assim, tipo o simple play de antigamente. E um simple play, mas renovado, já que o simple play é 99, a música é de 2011. Mas ficou mais ou menos um simple play equilibrado, entendeu? Então, eu acho que isso é o mais legal dessa música. E o refrão dela também, cara, é muito difícil de esquecer e eu não tenho vontade de muito esquecer. Porque é muito bom também. Só lembrando também que essa música tem uma versão em francês que também é muito legal. Eu curto bastante com a Mary May. E a próxima música que eu separei pra vocês é Don't Think About You. Outra dos filmes do Scooby-Doo, cara. Essa é muito bacana também. Tem uma vibe, assim, essa música passa uma vibe muito legal, cara. Você fica viciado dela bem rápido e nem percebe, mas é uma música muito da hora, mano. E, assim, vale a pena ouvir ela umas mil vezes, assim, porque, cara, é muito bom. A letra dela também é muito legal. E, claro, por último, eu deixei o hino dos jovens emotivos dos anos 2000. Aquela música que, às vezes, você nem era rebelde, você nem era voltado, nada disso. Mas você ouvia ela, dava vontade de ser tipo isso. Claro, você já sabe de que eu tô falando, né? Perfect, lançado em 2002, mas, cara, antes de 2021, essa música ainda parece ser muito atual, acredite se quiser. Por tudo que ela fala e por toda a história que ela conta, por tudo que passa ali, né? Enfim, o que o clipe mostra. E, falando do clipe, o clipe também transmite tudo o que se passa na letra. E, no final, nós temos aquela chuva só pro negócio ficar um pouco mais, sei lá, emotivo. Como se já não fosse muito emotivo. Mas, enfim, essa música, cara, marcou, assim, minha infância e minha adolescência também. É a minha preferida do Simple Play, acredito que de muitos também. É a mais famosa deles, com certeza. Eu lembro que, na época da escola, muita gente também tinha essa música na playlist. E eu até hoje tenho, porque, claro, essa música aí, cara, é muito boa. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aí. E, se você não é inscrito, se inscreve aí pra me ajudar. E compartilha o vídeo, que isso é muito bom também. Mas, enfim, me fale aqui alguma música do Simple Play que você curta. Uma música que você já ouviu. Enfim, é isso. Obrigado pela atenção. E eu volto semana que vem, beleza? Tamo junto. Obrigado pela atenção. Fui!